Sem Resenha Acústico Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, giladinho pro pai Vem desquisando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, giladinho pro pai É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, a bunda dela pôs Vem desvisando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, giladinho pro pai Vem desvisando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, giladinho pro pai Vem desvisando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai Vem jogando, giladinho pro pai É sensacional Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem